E aí meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Monique Venâncio, esse é o canal Seguindo Sonhos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Também já vou lá dar aquela pedidinha no seu like e pra você se inscrever nesse canal porque vai me ajudar muito e sem muita enrolação porque eu também não gosto de vídeos com introdução gigante e bora lá pro assunto. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o meu Tab S6 Lite. Ele é um tablet da Samsung. Vou abrir aqui pra vocês verem. E eu uso ele basicamente pra estudos e pra produtividade. Também pra entretenimento, né? Como por exemplo a Netflix, eu também assisto por ele. Pra quem não sabe também, ele é um tablet com caneta. Então ele funciona, não sei se não tá dando pra ver, ele funciona com a canetinha. É a S Pen dele. Vou tentar mostrar melhor também. Ela tem uma pontinha bem fininha e ela é muito macia também pra escrever. Eu adoro escrever com ela. Não tive nem dificuldade. Eu já vi gente falando que demoraram um mês, mais de um mês pra se adaptar a escrever com essa caneta. Mas eu não demorei nem três dias, né? Em três dias eu já tava mega adaptada. Então eu vou mostrar pra vocês todos os aplicativos que eu tenho aqui e como eu uso cada um deles. Mas, porém, contudo, entretanto, tem três aplicativos que eu pretendo me aprofundar em um próximo vídeo. Que é sobre cadernos digitais. Esse vai ficar pra um próximo. Então, esses três aplicativos eu vou passar bem por cima. Falando bem... bem... bem rasinho sobre eles. Porque eu pretendo falar melhor sobre eles e explicar melhor sobre eles no próximo vídeo. Tá? Então, bora lá. Bom, já tô aqui na minha mesinha, na minha escrivaninha. O tablet tá aqui. Primeiro eu vou começar mostrando pra vocês a capinha que ele veio. Já veio essa capinha nele. Eu não precisei comprar. Da própria Samsung. Eu tenho até escrito aqui. Aqui atrás. Ela parece até uma pasta, gente. Parece uma pastinha. E ele não é nada pesado. Além de ser muito fininho, ele é bem levinho também. Aqui a câmera. Tem uma retinha aqui no meio também. O que dá mais a impressão ainda de que é uma pasta. Eu acho muito bonito. É uma pena que não tenha no Brasil na cor rosa. Porque se tivesse, eu teria comprado na cor rosa. Infelizmente só tem lá fora, né? Mas também gosto dessa cor aqui. Abrindo a capinha, a gente tem a S Pen que fica aqui no meio. Ela fica guardadinha aqui, ó. Nesse compartimento aqui. E ela é magnética. Ela fica aqui. Colocou. Não cai. Não cai de jeito nenhum. Ela é... O imã dela é bem, bem resistente. E o do tablet também. Ele fica aqui por imã. Não tem nada... Não tem nada entre ele e a capinha. Só o imã mesmo. E ele fica bem firme. Ele também tem... Vamos deixar desse jeito. Nessa posição. Dá pra assistir vídeo. Dá pra assistir aulas, né? Aulas da minha faculdade, do cursinho. Tem também essa outra inclinação aqui. Que é um pouquinho mais deitado. Então, vamos ao tabletinho em si, né? Ele desliza. Ele tem... Eu coloquei a senha nele por PIN. E a minha tela inicial... Ah! Esqueci de avisar. Não se preocupem se vocês não conseguirem ver tudo direitinho, tá? Eu vou colocar em algum cantinho aqui do vídeo. A gravação de tela dele. Inclusive, eu vou começar a gravar aqui até agora. Pronto. Ele já tá gravando. Agora, vamos começar pelos aplicativos que eu mais uso. E eu deixo eles aqui fora mesmo. Aqui na tela inicial. Eu tenho duas pastinhas aqui em específico. Uma delas é essa que tá escrito... Eu coloquei, né? Relax. Que são aplicativos que eu uso pra relaxar no meu tempo livre. Tem aqui a Netflix. Tem o Clash Royale, que eu jogo. E tem esse joguinho aqui. É Reanimation Inc. Ele é um jogo de simulação de emergências médicas. E eu acho muito incrível. Eu acho muito legalzinho. Eu adoro ficar passando horinhas nele. Mas, infelizmente, eu não tenho tanto tempo assim. A próxima, que é do lado. Tentar mostrar sem que apareça luz. Mas eu não consigo. Esse aqui. Tá escrito Study. Nele, eu tenho o aplicativo Forst. Que ele... Basicamente, ele tranca, entre aspas, todos os aplicativos que... Que poderiam te distrair. Notificação de Instagram. De próprios jogos também. Essas várias redes sociais que poderiam te tirar o foco do teu estudo, do teu trabalho. Aí, aqui você consegue, né, cronometrar se você quer 35 minutos de foco. Se você quer 40 minutos de foco. 65 de foco. E aí, você coloca plantar. Ele planta essa arvorezinha. Ele, na versão... Pelo que eu entendo dele, na versão premium dele, ele planta uma árvore na vida real. Tá escrito até aqui, floresta real. Mas... Eu não tenho o premium dele. Então... E eu uso pouco também, justamente por isso. Mas eu acho essa ideia muito legal. E esse aplicativo é muito interessante por causa disso. Eu adoro... Eu adoro questões ambientais. O próximo... É um aplicativo de física. Física em indagações. Ele fala sobre assuntos de física de forma bem mais simples. Como, por exemplo, dinâmica. Aí tem aqui tipos de força. Classe das forças. Primeira lei de Newton. Tem vários tópicozinhos aqui. Mas eu ainda não terminei todos. Então, ainda não sei se tem sobre outros conteúdos. Mas o que eu vi até agora é que tem sobre dinâmica. E é uma forma bem mais simples de aprender. Eu gosto porque eu tenho bastante dificuldade em física, né? Aqui eu tenho o aplicativo Cursera. Ele é para cursos... A maioria dos cursos que tem nele são em inglês, né? Então, se você não souber em inglês, não vai ter muita utilidade para você. Eu tenho que entrar aqui de novo na minha conta. Entrou. Eu tenho aqui sobre... Células-tronco. Introdução à biologia do câncer. Neurobiologia avançada. Bactéria e infecções crônicas. Neurociência médica. E esse aqui eu não vou conseguir traduzir para vocês, não. Meu inglês não é plá tão bom, não. Mas eu arranho, né? Arranho bastante. Mas eu gosto muito daquele aplicativo. Tem o Revisa App. Que tem revisões. Ele tem resumos de matérias. E eu acho isso muito interessante. Como aqui, tecido nervoso. E aqui tem o resumo da matéria de tecido nervoso. Eu acho bem legal. Para quem não tem tempo de fazer o seu próprio resumo. Está tudo aqui. E tem como marcar também como revisado. Marca como revisado e aí fica que você revisou aquela determinada matéria. Tem questões, tem matérias aqui que são só para quem paga, tá? Assunto é pró, viu? Eu não pago. Eu uso a versão free mesmo. Já está de bom tamanho. O próximo é o Amazon. Que eu uso para ler livros. Eu leio principalmente aqui o livro que vai ser cobrado no vestibular da UERJ. Que é esse aqui do George Orwell. Né? O 1984. Eu estou no capítulo... Não é capítulo 1. Acho que eu... Sim, estou na parte 2. Estou aqui. Isso. Estou na parte 2 dele já. Tenho aqui também um livro também do George Orwell. Mas fala de fascismo e democracia. Tenho um livro da Nathalia Arcuri, do Me Poupe. Tenho um livro de como as democracias morrem. Modernidade líquida. E o príncipe de Maquiavel. Mas eu ainda não terminei de ler nenhum ali. Eu estou em esseestuda.com. Ele é um aplicativo para questões. Tem questões de todos os vestibulares aqui. Qual vestibular você quiser, vai ter aqui. Você pode colocar matéria de biologia, ecologia. Aí tem instituições. Você pode escolher qual instituição você quiser. Tem várias. Várias mesmo. E ele é muito bom para poder estudar. Ele também tem uma versão pró. Né? E a versão gratuita. Eu tenho a versão gratuita dele com 19 questões que eu posso fazer por dia. O próximo é um aplicativo que eu uso na minha faculdade. Quem não sabe, eu faço faculdade de biologia na UERJ. É um model. Ele eu tenho conectado com a minha plataforma digital, né? Que é a plataforma da UERJ, o AVA. E aqui tem todas as matérias que eu faço. Por exemplo, aqui, embriologia. E tem aqui todos os conteúdos que a professora passa. Todas as atividades, aulas. Tá tudo aqui. O próximo é o aplicativo do ProENEM. Esse já é um cursinho online. Que, inclusive, é um dos que eu faço. Que eu falei no vídeo anterior a esse. Que eu faço cursinho online. E o ProENEM é um deles. O outro que eu faço é o Ferreto. Mas ele não tem aplicativo até onde você... Ele não tem aplicativo. Então, eu tenho só o do ProENEM aqui mesmo. Ele também é muito interessante. Tem bastante matérias aqui. Tem todas, na verdade. Inclusive, redação. Então, eu gosto bastante. E nessa pastinha, por enquanto, é só. Aqui embaixo, eu tenho o Squid. Que é um caderno também digital. Aqui eu tenho todos os meus cadernos. Esse é um aplicativo que eu não vou me aprofundar muito. Porque eu ainda vou fazer vídeo sobre ele. Sobre ele e dos próximos que eu falar. Então, eu tenho aqui meus cadernos de cada matéria. Cada conteúdo. Tem o Samsung Notes. Esse aqui vem no próprio tablet. Você não precisa baixar nem empanhar nada por ele. Ele já vem no seu próprio tablet. Aqui, matéria de biologia. Sistema respiratório. Aí, tem aqui os resuminhos que eu já fiz. Eu gosto bastante dele. Fica bonito. Usar anotações nele. O próximo é o Note Shelf. O Note Shelf eu uso um pouquinho mais para os próprios vídeos. Como vocês podem ver, tem um caderno aqui de ideias de vídeos para o YouTube. Tem um roteiro de vídeos. Tem um caderno de química. Caderninho de erros, que eu anoto os erros que eu tenho em questões variadas, para eu poder anotar o que eu estou acertando e o que eu estou errando. Tem português para UERD, biologia, matemática e lixinha da felicidade. Ah, esse próximo aqui é o Shodo. É um aplicativo para leitura de PDF. Ele também dá para escrever no PDF. Então, você pode escrever o que você quiser no PDF. Você pode rabiscar, pode desenhar. O que você quiser. Essa aqui é uma prova da UERD, de 2020, que eu estou fazendo. Aqui tem outra prova da UERD, que é o gabarito comentado, que eu coloco para corrigir. Um outro aqui sobre funções orgânicas, de química. Enfim, ele é muito bom. O próximo é o Autodesk. Eu uso ele para fazer título. Títulos de Brush Lettering. Inclusive, esse ainda é um vídeo que eu vou trazer para cá, de Brush Lettering Digital. Tem como fazer vários desenhos que você quiser, mas eu não sei desenhar, então eu faço apenas Lettering nele. Eu gosto bastante. Esse aqui é isso. O próximo é o Telegram, que eu uso para participar do grupo do pré-vestibular do CASAF. Esse aqui é os meus arquivos. É onde tem todos os meus arquivos aqui. Tem imagens, tem vídeos, tem os meus documentos, tá? Tudo aqui. Esse aqui, vou dar uma mexidinha nele. Ele é da minha impressora. Ela é por Wi-Fi, então eu imprimo direto por ela. Aqui tem o Instagram. Tem o meu Drive. Tem algumas fotos que eu ocupo direto para o meu Drive, que fica mais fácil. Aqui tem o joguinho, que vocês já viram. Tem o Pinterest, que eu uso para baixar os aplicativos. Tem o aplicativo que eu uso para a minha edição de vídeo, que é esse aqui, o V-L-L-O. Não sei pronunciar. Eu acho que é desse jeito. Tem o Spotify. Tem a calculadora. Tem o YouTube Music. E o próprio tablet. Eu não baixei. Play Store, telefone, mensagens, câmera, galeria, relógio, contatos, configuração. Nessa parte de Microsoft vem o Office. Tem o OneDrive, o Outlook e documentos. Aqui tem só aplicativos do Google, inclusive o YouTube. Aqui tem aplicativos também que vêm no tablet, que a própria Samsung instala. Aqui tem o Discord, que eu baixei para poder falar com o grupo da minha faculdade também, para fazer trabalho e tal. Aqui é o LX. Aqui é uma pastinha de aplicativos que eu uso para fazer exercício físico. Não estou na meta para emagrecer. Aqui o CamScanner. Esse aqui eu uso para digitalizar documento. O Lightroom, que eu ainda não usei, porque eu estou meio perdidinha nele. Tem o Duolingo, que eu uso para praticar inglês. Tem mais uma pasta com mais joguinhos aqui. Tem o simulador de ônibus. Tem o anti-estresse. Tem Among Us. Tem Virtual Families. Tem todos esses aí. Tem o AliExpress. Tem o Kawaii. Tem o Shopee. A Shopee, gente, é um caminho sem volta. Você começa a comprar lá e você não consegue parar mais. Tem a Wish. Tem a Banggood. Inclusive foi aqui esse site que eu comprei o meu fone. Meu fone sem fio. Esse aplicativo vem no próprio tablet. Esse SmartThings. O que é na Academy. Eu pretendo também falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é para estudos também. Esse aqui eu baixei, gente. Eu deveria até excluir, né? De tarô. Nem acredito nessas coisas. Tem o Revisap, que é aquele mesmo que eu já mostrei também. Tem flashcards nele. E tem os aplicativos aqui para edição do canal. Tem o Canva, o Fonto, o PixArt, o YouTube Studio, o TubePlay, que é para baixar música. Esse daqui baixei porque eu queria testar ele. Mas eu não gostei. Mas eu acho que eu vou excluir ele. Eu não gostei, não. E tem o Zoom, que eu uso para ter as minhas aulas de química particular. Eu ia falar para vocês uma última informação que eu tinha esquecido de comentar. É que ele tem um comando suspenso. Que quando a gente aproxima a S Pen, ele aparece aqui no cantinho. Tem como a gente também deslizar, jogar para um lado e para o outro esse comando. Aí quando você clica nele, abre essa abinha aqui. Nessa abinha aqui você pode escolher qual atalho você quer colocar. Tem calculadora, tem o traduzir, tem o YouTube, mensagens animadas, escrita na tela, seleção inteligente. Essa seleção inteligente é quando você seleciona uma parte da tela para ele tirar print só daquela parte. Esse traduzir é que a gente seleciona uma palavra em inglês e ele traduz automaticamente. Eu adoro essa função. A mensagem animada é quando a gente escreve alguma coisa na tela e o negocinho começa a se mexer, fica animado. Esse escrita na tela tem basicamente a mesma função. Esse exibir todas as notas é o Samsung Notes, que abre as notas dele. E criar uma nota também é criar uma nota no Samsung Notes. Ele abre essa abinha aqui. Dá para a gente movimentar ela pela tela. Dá para mudar a opacidade. Isso eu gosto muito porque dá para você escrever. Dá para você escrever aqui enquanto você assiste a aula no fundo. Eu gosto bastante disso. É muito prático. Muito prático mesmo. Tem também aqui um outro comandozinho escondido que ele fica nesse cantinho. Aí quando eu arrasto, eu mostro isso aqui. Mas então é isso, gente. Esses são os aplicativos por cima. Os aplicativos que eu uso pelo meu tablet. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver dado algum descompasso entre a gravação da tela dele e a minha fala, foi por causa daquele promedinho que o meu celular simplesmente parou de gravar. Do nada. Eu olhei para a tela dele e não estava gravando. Eu não sei o que aconteceu. Acontece. Acontece. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo falar sobre esses aplicativos dele, mas tem uns que não precisa falar muito, né? Porque são básicos que vêm com ele mesmo. E tem outros que eu já prefiro aprofundar melhor em outros vídeos, como o dos cadernos digitais. Mas, além de tudo isso, eu já estou com ele há cinco meses, cinco para seis meses. E ele não tem dado nenhum defeito até agora. Ele não trava, ele não está lento. Ele continua igualzinho, saiu da caixa cinco meses atrás. E eu acho que ele foi um dos melhores investimentos que eu já fiz. Ainda mais por eu estudar. Eu estudar bastante em casa. Eu consigo baixar livros em PDF por ele e grifar com ele também. Então, eu não preciso mais ficar imprimindo os simulados, por exemplo, da UERJ. Eu posso fazer tudo por aquele aplicativo Xodo. Eu faço tudo por ele. Não preciso imprimir mais, é menos papel no mundo. Então, é tudo ótimo, é tudo perfeito aqui. Então, é isso. Novamente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver ficado alguma dúvida em alguma coisa sobre algum aplicativo, é só vocês me perguntarem aqui embaixo. Que eu vou responder todo mundo com o maior carinho. E se tiver gostado do vídeo também, não esquece de deixar o like. Pedir, eu sei que eu pedi no começo do vídeo, eu sei. Mas não custa nada pedir mais uma vez. Porque não podemos esquecer, o like é de grátis. Você não paga nada por ele. Então, pode curtir. Se você gostar do meu conteúdo, também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque assim você já vai receber a notificação de quando eu postar vídeo. Não vai nem precisar ficar procurando. Eu sei que é chatinho ficar procurando, né? Então, é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.